Pessoal, hoje eu vou te mostrar como brincar com uma aralhinha. Tipo, eu vou brincar com a minha mãe. Isso vai ser muito legal. Primeiro a gente pega uma pedra de copo assim, ó. A gente pega assim, aquele daqui, né? Depois, primeiro, a gente joga aqui um... Isso aqui eu não sei se valeu, porque foi o número um. Joga de novo. Tá bom, boa ideia. Hum, muito forte. Mas você pode tentar, até você conseguir a primeira jogada. Cuidado, você não cai, vai devagar. Você tá pisando nas linhas, não pode pisar nas linhas. Agora, você joga no número... Dois. Isso, muito bem. Número três. Ó, minha vez, hein? Ó, minha vez. Ei, acertei. Aí eu venho... Pego... E jogo no número dois. Acertei. Abaixamos, pegamos, não pode cair. Número três. Errei. A vez do Caio. Tenta mais uma vez. Esse número três tá difícil, hein? E aí... Tem que pisar com o pé. Dois, um, dois, um... Dois, um... Pega. Isso, muito bem. Ó. E assim a gente vai, né, Caio? Até o número... Dez. Hoje a brincadeira foi amarelinha, pessoal. E aí é o céu. É, aí é o céu. Você cansou? Cansou um pouco? É bom jogar amarelinha? Bom. Muito bom. Com a mamãe? Com a mamãe? Sim. Muito bom. Cadê a medalha de ouro? Não sei. Ganha. Ganha quem chegar no céu, né? Uhum. Mas na vida a gente nem sempre... Ganha. Mas that's okay, né? O importante é o quê? Participar. Se divertir. Isso mesmo. Joga um beijo. Tchau. Tchau.